Na aula de hoje a gente vai estudar sobre cicatrização de tatuagem a gente vai entender todos os processos da cicatrização de tatuagem até ela se concluir entender alguns problemas que podem acontecer durante essa cicatrização o que pode nos ajudar, o que pode nos atrapalhar nessa cicatrização e também as recomendações que a gente pode dar para os nossos clientes para eles seguirem tudo direitinho para garantir que essa cicatrização vai ser feita da melhor forma possível lembrando que a tatuagem, ela é na verdade o resultado final da tatuagem é depois do processo de cicatrização a tatuagem quando a gente logo faz na pele ela normalmente sai muito bonita, ela sai muito viva mas é importante que essa tatuagem mantenha essa característica mantenha essa qualidade depois de todo o processo de cicatrização por isso é importante a gente entender e estudar toda essa parte de cicatrização para garantir que a gente vai ter um resultado final da tatuagem da forma que a gente espera então vamos para a aula então nessa aula nós vamos falar sobre cicatrização de tatuagem a gente vai entender como ela funciona algumas recomendações que a gente tem mas a gente não tem muitos estudos científicos relacionados especificamente a tatuagem então a gente vai se basear mais ou menos na medicina o que tem sobre cicatrização para a gente aplicar isso nas tatuagens como eu falei, a gente não tem estudos relacionados especificamente a cicatrização de tatuagens é bem difícil encontrar estudos relacionados a isso então a gente não tem muita referência o que a gente vai ter no mercado de tatuagem a gente vai ter os profissionais de tatuagem fazendo essas recomendações durante todos esses anos de trabalho durante todos esses anos de estudo basicamente em tentativas e erros então desde o começo quando se recomendava de uma forma as pessoas foram melhorando os artistas foram desenvolvendo essas técnicas até que a gente chegou hoje com algumas possibilidades bem melhores e bem mais concretas e com resultados mais positivos mas de qualquer forma a gente vai entender pela medicina como é aplicado esse tratamento como é feito esse tratamento de cicatrização e tentar copiar o mais próximo possível para a tatuagem então sendo assim a gente não tem um método específico a gente não tem um método X que é esse método perfeito para cicatrização de tatuagens a gente vai fazer o que mais se adapta aos nossos resultados mas a gente vai buscar sempre se guiar pela medicina uma outra coisa importante de se falar quando a gente está falando em relação a tatuagem em relação a cicatrização é o que a gente vai usar como alguns métodos alternativos como eu falei a gente vai fazendo por tentativa e erro e nesse período de tentativa e erro muita gente tentou usar várias coisas uns dizem que funciona, outros dizem que não e às vezes com o mesmo produto funciona e não funciona às vezes com o mesmo tratamento funciona para uns e não funciona para outros e a gente tem que entender que varia muito de pele para pele de pessoa para pessoa então dificilmente a gente vai ter um tratamento específico esse tratamento que é o correto, que é o ideal mas a gente vai ter algumas diretrizes o porém é quando a gente usa algumas coisas alternativas e isso pode não ser muito bom então o que a gente faz? a gente sempre se baseia na medicina se a medicina não está usando tal produto não está usando tal material ou tal tratamento para fazer cicatrização a gente tem que pensar duas vezes antes de recomendar para a tatuagem porque a ferida da tatuagem é uma ferida comum ela é uma ferida, é uma pele aberta ali e a gente tem que tratar como uma ferida comum não como uma ferida de tatuagem ela não seria diferente a não ser pelo pigmento ela não seria diferente de outras feridas então quando a gente está usando alguns outros produtos certifiquem de que está sendo usado pela medicina que ele tem uma comprovação científica de resultado e cuidem também para não usar produtos que sejam nitidamente só jogadas de marketing onde diz tal coisa para cicatrização de tatuagem a gente teria esse produto de cicatrização de tatuagem usado para cortes superficiais também então é muito difícil lógico que é bom a gente ter produtos específicos para tatuagem mas nesse caso a gente tem que cuidar bastante com esses métodos alternativos para não acabar indicando coisas que possam dar problema então o processo de cicatrização ele fica basicamente dividido em quatro pontos a inflamação, a granulação, a reparação e a cicatrização lembrando aqui, eu não sou formado em medicina eu não posso falar isso com propriedade isso é baseado em pesquisas que eu fiz para essa aula então esse primeiro processo de inflamação é quando a gente já faz o primeiro corte quando a pele começa a ser perfurada o corpo naturalmente faz esse processo inflamatório então ali o corpo vai começar a trabalhar para regenerar essa área essa primeira parte é a parte da inflamação é a parte onde fica vermelho onde a pele fica dolorida dura em torno de três a oito dias mais ou menos e a gente tem aquela mistura de exudato com sangue e pigmento aquela misturinha, aquela gosma que fica depois da tatuagem quando a gente termina esse material ele é expelido ali nos primeiros dias normalmente nos dois, três primeiros dias aqui a ferida é aberta então a gente tem uma ferida aberta uma ferida nova e é o ponto mais crucial para a gente cuidar dessa ferida para a gente cuidar que isso não venha ter uma infecção então esse primeiro ponto é o ponto onde a gente mais tem que cuidar a nossa tatuagem então sempre que a gente for indicar para o cliente um tratamento ideal, alguma coisinha a gente tem que deixar ele cientes de que esse é o ponto mais crítico para a infecção então é onde tem que ter mais cuidado normalmente esse período ele pode ir de três a oito dias mas muitas vezes ele acaba se concluindo em quatro, cinco dias o que é uma cicatrização bem boa mas como eu disse vai variar de pessoa para pessoa então aqui vai começar o processo de coagulação dessa área para preparar a pele para o próximo passo porque como a gente está com uma ferida aberta a pele cortada o corpo ele vai precisar fechar essa área para poder fazer esse processo de cicatrização que daí vai ir para o próximo passo o próximo passo então é a granulação a granulação é aquela famosa casquinha aquelas casquinhas que vão formando essa granulação ela já é uma evolução da nossa cicatrização o processo de inflamação ele já terminou então ela já está granulando ela já está criando casquinha quer dizer que praticamente deu tudo certo e aqui é onde a alimentação conta mas não a alimentação durante a granulação é a alimentação que a pessoa já tem a alimentação que a pessoa já os métodos que a pessoa se alimenta durante o processo até agora então esse é o momento onde o corpo vai consumir vitaminas A e C, zinco, carboidrato, proteína para regenerar essa área que foi cortada então primeiro o corpo faz aquele período de inflamação e depois ele começa a criar essas casquinhas para ir regenerando toda essa pele então nessa parte aí é importante não tirar casquinha é importante não coçar vai ser o momento onde vai coçar bastante então é um momento um pouquinho delicado mas ele já não tem tanto risco de infecção quanto na inflamação lógico que coçar casquinha a gente vai ver mais adiante tirar casquinha ou coçar muito com o dedo pode criar uma infecção por conta das unhas ter bactérias nas unhas e tudo mais mas aqui é onde a gente conta bastante já com um avanço na cicatrização aí depois a gente vai ter a fase de reparação que esse é o ponto onde os clientes muitas vezes eles mandam fotos dizendo que a tatuagem está esbranquiçada ou que ela não está muito boa e tudo mais isso na verdade é a pele que está se regenerando então por mais que ela não aparente estar tão boa quanto no dia que fez é o processo de cicatrização e essa pele esbranquiçada essa pele mais clara ela vai ficar até ser regenerada até ser criada uma nova pele ali então esse processo ele é normal e nesse ponto a recuperação já está quase finalizada a gente ainda tem essa área lesionada então por isso a gente não indica retoques tão cedo mas essa área apesar de já estar lesionada ela está no processo final de cicatrização e a gente vai para o nosso último passo então o nosso último processo da cicatrização que é onde a pele já está renovada onde a ferida já foi completamente fechada e aí depois a gente já tem o processo inteiro então de cicatrização completo aí sim depois da gente ter todo esse processo de cicatrização a gente pode pensar num retoque de uma tatuagem ou alguma coisa assim que a gente vá fazer em cima dessa área lesionada retardo no processo de cicatrização aqui a gente vai ver um pouquinho o que pode atrapalhar no nosso processo de cicatrização então a pressão local como a gente sabe é uma ferida aberta é uma ferida que corre risco de pegar infecção e tudo mais e um dos problemas muito grandes que a gente tem na tatuagem é a pressão local seja por ser uma tatuagem numa dobra tipo cotovelo, joelho, pescoço, coisa assim seja numa área que tenha bastante atrito então se a gente fez por exemplo na panturrilha normalmente quando usa uma calça apertada alguma coisa assim quando a gente faz tatuagem nos pés que vai ter por exemplo uso de meias, coisas assim então essa parte de atrito a gente tem que evitar ao máximo no início é muito importante que a gente evite isso porque essa lesão, essa fricção na lesão ela pode atrapalhar a nossa cicatrização e dependendo da situação ela pode inclusive infeccionar a pele por conta disso por passar uma roupa que esteja suja ou alguma coisa assim então a gente tem que cuidar e principalmente cuidar uma lesão nova em cima dessa área que está tatuada então se for uma tatuagem no braço por exemplo, alguma coisa assim a gente tem que cuidar para não raspar esse braço em algum lugar ou não sofrer alguma lesão ali porque isso vai atrasar o nosso processo de cicatrização outro ponto bem importante também é a ausência de nutrientes a má alimentação desde dias antes do procedimento até o final da cicatrização podem trazer um retardo bem grande na cicatrização então por isso é importante a gente ter uma alimentação adequada dias antes da tatuagem e durante o processo todo de cicatrização da tatuagem porque a pele ela vai precisar o corpo ele vai precisar de nutrientes para conseguir regenerar essa pele se a pessoa não tem uma alimentação saudável isso pode atrapalhar isso pode retardar o processo de cicatrização outra coisa também que retarda o processo de cicatrização é a ingestão de álcool principalmente a ingestão em excesso de álcool e dietas hipercalóricas muito açúcar no sangue vai dificultar essa cicatrização então a gente pode ter um problema maior quanto a isso alimentação falando especificamente sobre alguns tipos de alimentos sim, eles podem retardar ou eles podem até criar complicações eles não vão, dificilmente vão ser os causadores mas eles vão ser os facilitadores de algum problema na cicatrização então um grande tabu que tem ah, não pode comer carne de porco ou não pode comer isso, não pode comer aquilo e de fato sim porque a alimentação ela interfere ela pode ajudar ou ela pode atrapalhar a nossa cicatrização então por exemplo o camarão, ele tem a quitosana que é uma substância que favorece a inflamação da pele ele pode aumentar o tempo de processo de inflamação da pele e causar um problema na tatuagem alimentos industrializados com muito sódio vão promover um inchaço na pele o que também não é uma coisa boa para a nossa cicatrização a carne de porco, ela favorece a inflamação da cutis podendo gerar mais colágeno que o necessário causando queloide e isso é muito curioso porque apesar de a gente precisar de colágeno para fazer essa regeneração da pele ela pode criar uma quantidade muito maior de colágeno e gerar essa queloide isso não é uma situação que a gente vai querer na cicatrização porém a gente também tem alimentos que facilitam e alimentos ricos em vitamina C que eles auxiliam nessa produção do colágeno no nível que o corpo precisa nozes, castanhas e afins assim também auxiliam no processo anti-inflamatório e são ricos em zinco então vão ajudar bastante no processo de cicatrização também peixes tem uma gordura ômega 3 que barra as inflamações e a carne vermelha magra auxilia na produção saudável de colágeno então como a gente vê não só a boa alimentação mas uma alimentação adequada durante o processo de tatuagem uns dias antes e durante o processo de cicatrização da tatuagem é bem importante e pode sim facilitar ou dificultar o nosso processo de cicatrização de novo dificilmente a alimentação vai ser a causa de um problema na tatuagem mas ela pode ser um facilitador e isso pode vir a gerar um problema então o ideal é ter uma alimentação adequada durante o processo de cicatrização e outro ponto também que pode atrasar a nossa cicatrização é comorbidades que a pessoa possa ter ou alguns medicamentos que ela esteja tomando por exemplo diabetes e hipertensão tendem a deixar a cicatrização um pouquinho mais lenta um pouquinho mais complicada e em alguns casos pode deixar bem complicado e o uso de certos medicamentos como corticoides e imunossupressores também podem apresentar problemas na cicatrização isso é importante entender porque quando a gente vai fazer uma tatuagem a gente precisa na ficha de anamnese saber se a pessoa tem algumas dessas comorbidades ou se ela está tomando algum tipo de medicamento coisa assim porque se ela vier ter algum problema na cicatrização a primeira pessoa que ela vai chamar é nossa então ela já vai ter alguma referência nossa do que pode ser se a gente já sabe que a pessoa tem algum problema ou que está tomando algum medicamento a gente pode instruir a pessoa ou a não fazer a tatuagem ou a fazer a tatuagem depois de que parar de tomar esses medicamentos alguma coisa assim o que fazer quando a gente tem problemas na cicatrização então vamos supor que alguns de nossos clientes tiveram alguns problemas e eles vêm até nós para saber o que fazer para saber ter alguma orientação do que pode ser feito a gente não pode recomendar nenhum tipo de medicamento anestesia ou tratamentos para algum possível problema na cicatrização a gente tem que entender que esse é o papel de outra área profissional esse não é o papel da área profissional de tatuagem a tatuagem a gente tem que cuidar desde lá da nossa aula de biossegurança que a gente falou a gente tem que cuidar para todo o nosso ambiente toda a nossa área ela está limpa, ela está estéreo ela está adequada para o procedimento de tatuagem para a gente ter a certeza de que essa infecção não ocorreu no nosso procedimento então tudo bem a pessoa pode sair pode se contaminar saindo mas mesmo assim ela vai sempre recorrer ao artista para saber o que aconteceu e possivelmente para culpar para dizer que minhas outras tatuagens não ficaram assim ou alguma coisa assim mesmo a gente aceitando essa responsabilidade entendendo essa responsabilidade a gente não pode receitar nada então se a tatuagem deu alguma complicação e a pessoa o artista vai lá e recomenda um nebacetim por exemplo isso não pode não é o nosso papel isso não é o que a gente tem que fazer a gente tem que recomendar sempre que a pessoa vá em busca de ajuda profissional que ela procure dermatologistas que ela procure seja um posto de saúde um hospital alguma coisa assim para ela poder ter o tratamento correto o tratamento adequado porque essa é a atuação desses profissionais é com isso que eles trabalham e quando a pessoa vai fazer uma tatuagem ela tem que estar ciente disso a gente tem que passar para elas isso exatamente esse ponto que qualquer complicação que tiver na cicatrização a gente fez o nosso papel de manter tudo esterilizado de manter tudo limpo manter a nossa asepsia ali no ambiente e durante todo o processo até a pessoa sair do estúdio aí depois que ela saiu do estúdio aí ela tem uma outra responsabilidade e aí a gente tem que cuidar para não querer tomar uma outra área da saúde e começar a recomendar medicamentos e principalmente não fazer tatuagem com anestésicos nenhum tipo de anestésico coisa assim porque a gente não pode recomendar isso é proibido e outra coisa importante de se entender em relação a isso é que quanto mais cedo a pessoa procurar uma ajuda profissional aonde ela vá no dermatologista e faça uma seja uma raspagem de pele ali para ver o que pode ser o problema ou seja só uma análise visual mesmo que o profissional vai lá e vai indicar um medicamento certo quanto mais cedo a pessoa fizer isso maiores as chances dessa recuperação não tem nenhum problema tão sério então por isso a gente tem que falar para a pessoa olha eu não posso te indicar medicamentos eu não posso te indicar tratamentos eu te recomendo aí imediatamente procurar um profissional para poder fazer esse tratamento o mais rápido possível para a tua tatuagem ficar da melhor forma possível então é muito importante a gente ter essa ética e esse profissionalismo em relação à cicatrização quais os problemas que podem acontecer no processo de cicatrização? então a gente vai ter alguns problemas padrões que seria o problema de infecção problema de infecção bactérias, micro-organismos tem vários tipos de infecção que pode acontecer na pele normalmente ela vai vir acompanhada de pus e elas tem que ser tratadas por dermatologistas a gente pode buscar um profissional médico a gente pode buscar ir num posto de saúde alguma coisa assim mas é importante que a gente trate essa infecção que a gente cuide porque ela de fato ela pode se tornar um quadro bem pior e se a gente receitar um medicamento que não vá funcionar ou que possa inclusive atrapalhar então de novo a gente precisa quando uma pessoa teve uma infecção na tatuagem a gente precisa indicar que ela vá buscar ajuda profissional mas a gente tem que ter certeza de que essa infecção não aconteceu no nosso procedimento então se alguém teve uma infecção revê os processos de biossegurança revê como é que está fazendo as tatuagens a quantidade de pessoas que está atendendo como é feita essa sepsia entre um cliente e outro certifiquem-se de que a infecção não foi feita no estúdio a gente vai ter também reações alérgicas e por mais que a gente deixe isso explícito na ficha de anamnese não é comum mas acontece das pessoas terem reações alérgicas tanto ao material da tatuagem como em algum ponto relacionado a alguma outra coisa assim no processo de cicatrização então de novo a reação alérgica precisa ter uma consulta com um profissional relacionado a esse problema a gente não pode recomendar antialérgico apesar do tratamento de reações alérgicas ele ser bem mais simples em termos a gente tem que dizer para a pessoa buscar um profissional sempre lembrem sempre disso qualquer problema na cicatrização é importante que a pessoa busque um profissional se vocês quiserem aprofundar mais o trabalho de tatuagem seria legal começar a estudar de repente fazer uma faculdade algo relacionado a isso e é uma coisa que raramente vocês vão encontrar no mercado de tatuagem profissionais que estejam formados na área de medicina e possam auxiliar nesse processo também eu acho que isso é um diferencial bem bacana de se ter queloide queloide são aquelas cicatrizes que elas ficam elevadas elas ficam maiores que a pele mais altas que a pele pessoas que já tem já tiveram algum tipo de queloide por alguma outra ferida alguma coisa assim não é recomendado realizar o procedimento de tatuagem porque provavelmente essa pessoa vai ter uma queloide novamente então a gente tem que avisar na ficha de anamnese o cliente assina sabendo que ele corre esse risco mas de novo a gente não faz tratamento de queloide existem tratamentos com laser coisa assim mas a gente não faz esse tratamento de queloide também pode acontecer uma lesão em cima da área já lesionada da área de tatuagem então se a pessoa se cortou em cima da área de tatuagem ou se ela caiu e se machucou raspou essa área pode ter perda de pigmento ou pode ser um machucado mais superficial que vai atrasar um pouquinho mais a cicatrização mas mesmo assim com a lesão sendo uma lesão um pouquinho mais grave é importante que ela busque uma ajuda profissional que ela dependendo do nível que ela vá num hospital ou alguma coisa assim e quando acontece essa lesão o processo de cicatrização ele é mais que reiniciado porque fica uma área um pouco mais lesionada então a pessoa tem que voltar lá pro início do processo de cicatrização e refazer todos os cuidados pra garantir que essa cicatrização vai sair boa como é que a gente vai identificar algum problema que a pessoa tenha durante a tatuagem ela diz a minha pele tá muito vermelha tudo bem é normal ela ficar vermelha mas nos primeiros dias né mas se ela ficar vermelha por muito tempo pode ser um problema maior então o que a gente tem a gente tem os sintomas de infecção que a pessoa vai ter febre níveis maiores ou menores calafrio normal de febre né uma dor muscular generalizada um mal estar saída de pulso de tatuagem e aquela pele um pouquinho mais dura aquela pele bem endurecida assim sabe nisso a gente vai sentir muito bem e provavelmente isso seja tatuagem infeccionada se passar uns 3 a 5 dias e os sintomas forem piorando a pessoa precisa buscar ajuda médica como eu disse antes quanto mais cedo o tratamento para a infecção menor o risco dela se espalhar para outros lugares do corpo tudo mais trazendo um problema bem sério então se a pessoa tá tendo febre tá tendo calafrio sentindo mal estar tudo mais já pede para ela se preparar um acompanhamento médico já é importante desde o começo isso não é normal as pessoas sentirem isso mas esse processo de inflamação ele dura os primeiros 2, 3, 5 dias ali então se passar disso é importante que a pessoa busque uma ajuda profissional e as reações alérgicas vão ter aquela característica de vermelhidão na área um inchaço vai doer obviamente e vai ter bastante coceira normalmente são esses os sintomas relacionados à alergia e a pele também pode dar aquela descamada ela pode começar a escamar a pele e o ideal é procurar um dermatologista por mais que o tratamento seja simples com antihistamínicos ele pode se agravar então a gente tem que cuidar em qualquer recomendação que a gente for fazer para as pessoas a não ser buscar ajuda médica é sempre importante buscar ajuda profissional então como é que a gente vai fazer como é que a gente vai recomendar esses cuidados com a tatuagem para os nossos clientes o primeiro ponto é a sepsia como é uma ferida aberta como é uma ferida no início principalmente muito predisposta a receber alguma infecção a gente tem que manter esse local limpo então a gente vai fazer a sepsia com um sabão antisséptico sem fragância é importante que não tenha nenhum tipo de aditivo no sabão porque dessa forma vai evitar qualquer risco de alergia ou de rejeição da pele a pele fica um pouquinho mais irritada tudo mais então a pessoa vai fazer essa limpeza passando o sabão na mão até fazer a espuma e depois vai limpar delicadamente a tatuagem é importante não passar direto na tatuagem passa primeiro na mão mantém a mão limpa limpa bem as mãos faz uma espuminha na mão e passa na tatuagem faz essa limpeza depois de remover todo o sabão com água morna é importante que essa água não esteja quente depois de remover esse sabão com água morna seca com papel toalha colocando bem de leve por cima encostando bem de leve na pele cuida para não raspar é muito comum querer fazer essa limpeza e dar uma raspadinha e isso pode complicar um pouquinho a tatuagem pode vir a ter um problema maior ou até pode irritar ali na área causar uma dor um pouquinho maior então sempre limpar encostando papel toalha esse processo vai ser feito mais ou menos duas vezes ao dia mas existem situações específicas que a gente vai ter que fazer essa limpeza muito mais vezes como por exemplo se a pessoa suar bastante se sair no calor ou qualquer coisa assim ou se sujar essa área tem que sempre manter limpo o importante é sempre manter limpo e fazer esse processo pelo menos durante o período de inflamação e durante o período de granulação no período de granulação mais avançada ali onde a gente vai ter essas casquinhas mais fortes mais formadas muitas pessoas recomendam creme hidratante sem fragrância também e por mais que seja positivo manter essa área é muito positivo na verdade manter essa área hidratada facilitar essa cicatrização algumas pessoas podem ter reação alérgica então isso não é uma regra é uma opção que a pessoa pode ter para manter essa área hidratada mas caso a pessoa tenha alguma reação alérgica a creme hidratante ela pode continuar fazendo aquela sepsia com sabão antisséptico tudo mais para garantir que essa pele vai estar bem cuidada o próximo passo vai ser a proteção então a gente vai ter que manter essa área protegida sempre a gente tem que cuidar que nesse período de ferida aberta nesse período inicial qualquer qualquer risco que a gente tenha de contágio de infecção a gente tem que eliminar então a gente tem que além de manter limpo tem que manter protegida essa área dependendo do tamanho da tatuagem dependendo de como ela for feita se for uma tatuagem com preenchimento com muita lesão a gente pode sim colocar algum tipo de curativo em cima alguma coisa assim mas o que acontece essa proteção ela pode ser feita de várias formas uma das formas é usar um curativo em spray um curativo protetor que chama cicatrizam ele é ele é feito pra isso ele é feito pra proteger essas feridas né então ele cria uma camada protetora ali e vocês podem aplicar essa camada protetora na pele em cima da tatuagem inclusive é indicado pra tatuagem também e e vocês podem fazer essa proteção o filme PVC porque que ele não é bom pra usar primeiramente porque ele não é um produto feito pra pra cortes ele não é um produto feito a gente não vai ver nenhum médico fazendo uma cirurgia e depois enrolar a pessoa num filme PVC pra ela não não pegar nenhum tipo de de infecção ali então o filme PVC ele não é feito pra isso ele não é indicado nem no término da tatuagem logo depois quando a gente termina embalar essa tatuagem no filme plástico até porque ele não é estéreo né então não é um produto estéreo não é um produto feito pra isso tá se o produto tiver se o local tiver contato direto com roupas a gente pode ou usar uma roupa mais confortável mais adequada pra área ali ou cuidar muito mais dessa área pra ela não sofrer nenhum tipo de de agressão de um tecido ou alguma coisa assim então a gente tem que cuidar em relação a isso tá já existe no mercado vários tipos de curativo em relação a proteção uma proteção mais rígida assim mas aí vocês eu não recomendaria que vocês trabalhassem com um filme pvc porque ele não é bom ele não é bom pra tatuagem ele o único papel dele seria proteger e também a pessoa teria que usar por duas três horas e depois esse não vale a pena ficar recolocando esse material correndo risco de ter algum problema mais sério e essa proteção ela deve seguir até o final do processo de cicatrização a gente tem que evitar banhos quentes e longos sendo adequado o banho rápido e morno tá por que que a gente tem que fazer esse processo de proteção até o final da cicatrização porque quando a gente tá na terceira fase ali aquela pele esbranquiçada aquela pele ela ainda tá lesionada ela ainda tá em processo de recuperação por mais que aquela pele ela já esteja num processo mais finalizado ela ainda tá em processo de recuperação então é importante a gente cuidar assim da tatuagem até o final da cicatrização a alimentação como a gente falou antes ela é um processo importantíssimo da cicatrização e a gente precisa ter uma alimentação mais voltada pra cicatrização então vitamina A e C como a gente falou zinco e outros nutrientes que facilitem a cicatrização que ajudem na cicatrização é muito importante que a pessoa consuma que a pessoa tenha esse hábito durante a cicatrização não consumir bebida alcoólica nem alimentos prejudiciais isso a gente já falou sobre os alimentos né e principalmente beber muita água isso é importante sempre em todos os momentos mas durante a cicatrização é importantíssimo ter beber bastante água pra facilitar esse processo de cicatrização a gente tem que fornecer pro corpo todos os recursos que ele precisa pra conseguir fazer essa cicatrização da melhor forma quando a gente come alimentos que dificultam essa cicatrização quando a gente consome bebida alcoólica quando a gente consome drogas em excesso e tudo mais isso vai atrapalhar no processo de cicatrização isso vai atrapalhar inclusive ali na nossa imunidade então é bem importante que durante o processo de cicatrização a pessoa tenha uma conduta alimentar um pouquinho melhor um pouquinho mais favorável e atividades prejudiciais banho de piscina e banho de mar é totalmente contraindicado em feridas abertas é totalmente contraindicado porque ali é uma área muito grande de contágio uma área de um risco muito alto de contágio então deve ser evitado sem dúvida academias e esportes mais intensos também não são indicados a gente tem que evitar tanto pelo fato de uma academia ou esporte o risco de infecção ele ser bem grande a gente também vai ter a pressão no local a gente vai ter uma força no local então se vocês fizerem algum esforço com uma tatuagem recém feita vocês vão ver que a gente tem uma sensação de que parece que o sangue está estourando a tatuagem parece que ele está empurrando a tatuagem isso nunca é bom para cicatrização então essa pressão no local não vai ser boa e também tem a questão do suor sujeira e uma possível lesão na ferida então atividades esportes academia é importante evitar muito importante evitar pelo menos até o processo de reconstrução da pele onde a pele fica esbranquiçada e atividades onde a tatuagem fica exposta ao sol a exposição ao sol é muito ruim os raios ultravioletas são muito ruins para tatuagem então a gente não pode expor a nossa tatuagem ao sol nem depois dela estar cicatrizada depois dela estar cicatrizada a gente já consegue passar um protetor solar deixar um pouquinho mais protegido mas é bem importante que a gente não exponha tatuagem ao sol ou qualquer outra ferida e também evitar essa exposição a qualquer ambiente inadequado e ambiente inadequado a gente vai entender como qualquer ambiente sujo ambiente com risco de infecção com risco de lesão então tudo isso a gente tem que cuidar bastante na tatuagem outros cuidados que a gente tem que ter com a tatuagem é não remover as cascas de ferida porque além de correr o risco de remover o pigmento reiniciar um processo de cicatrização o risco de infecção ele vai aumentar porque a gente está tirando uma área refazendo todo aquele processo de cicatrização então não é a pessoa não pode remover as cascas elas tem que sair naturalmente quanto mais naturalmente elas saírem melhor o resultado da tatuagem coçar a tatuagem também nunca vai ser uma opção primeiro porque quando a gente coça a tatuagem a gente não resolve o problema da coceira a gente aumenta a coceira então vai aumentar essa irritação na área então é só um alívio temporário e também a gente pode criar uma infecção por bactérias que vão estar embaixo das nossas unhas então coçar a tatuagem também nunca vai ser uma boa opção e a pessoa não pode coçar a tatuagem por mais que a tatuagem coce bastante no processo de cicatrização a gente não pode coçar ela porque pode vir a ter um problema maior e vai ser desnecessário além de que a coceira coçar essa região não vai resolver o problema só vai aumentar esse problema evitar excessos isso em geral bebida alcoólica as drogas alimentos com muito açúcar carnes gordas atividade física então a gente tem que evitar isso tem que evitar excessos de creme e pomada se vocês indicarem creme e pomada para as pessoas passarem na cicatrização ou se elas estiverem passando e tudo mais o excesso nunca vai ser bom então se passar muita pomada por exemplo para cicatrizar a tatuagem pode acontecer de fechar essa área fechar os poros a pele não conseguir respirar e vai impedir vai atrapalhar esse processo de cicatrização vai atrasar tudo então bebida droga alimento e tratamentos em excesso nunca vão ser bons automedicação também a gente sabe disso a gente sabe que a gente não pode recomendar medicamentos e é muito importante que a gente não recomende nenhum tipo de medicamento ou tratamento de problemas na tatuagem mas a pessoa não pode se automedicar porque ela se automedicando pode vir a ter um problema na tatuagem e isso pode desencadear vários outros problemas então automedicação não é boa na tatuagem ah mas ela está infeccionada e eu vou passar um nebacetim ou alguma outra coisa assim pode ser que essa infecção seja diferente que o nebacetim não resolva e inclusive ele atrapalhe como eu disse fechando aquela área impedindo essa área de respirar e até proliferando mais essas bactérias ou seja qual for a infecção e seguir as recomendações por mais óbvio que pareça seguir as recomendações do profissional ou da profissional que executou o trabalho é muito importante porque quando a gente está nessa área de tatuagem a gente vai estudar não só a tatuagem em si não só as técnicas em si como eu sempre falo essa parte teórica ela é bem chata mas ela é importantíssima então quando a gente finaliza a tatuagem a gente tem que passar as recomendações mais adequadas para a pessoa e é importante que a pessoa siga essas recomendações sobre retoques e sessões como é que a gente vai fazer quando uma tatuagem precisar de um retoque tá o retoque é muito recomendado esperar no mínimo 30 dias para realizar o procedimento tá é possível que em algumas peles regenerem bem mais rápido mas o processo inteiro de cicatrização de uma ferida ele pode levar até 6 meses na verdade dependendo da situação da pessoa da ferida existem feridas que podem durar anos anos e nunca cicatrizar tá então a gente tem que entender que não é porque a tatuagem já parece cicatrizada que ela de fato esteja cicatrizada então esperar 30 dias é o ideal é muito bom é uma das melhores coisas que a gente faz para poder fazer um retoque para não ter um novo machucado nessa área que ainda não está regenerada e isso pode acontecer pode desencadear queloide se a gente fizer a tatuagem num período muito curto problemas na cicatrização ou até criar um risco maior de infecção porque vai estar refazendo aquela ferida né e não retoque em tatuagem com 10 ou 15 dias de recuperação por mais que a tatuagem já esteja boa mas é um tempo muito curto para a pele estar renovada e pronta para uma nova lesão já entre sessões muitas vezes a gente vai dividir a tatuagem em algumas sessões dividir em alguns pontos então é importante que vocês planejem essas sessões então o que a gente vai fazer vai dar prioridade para a primeira sessão ela ser de traço e marcações porque isso não é uma lesão muito grande na pele a gente não tem uma lesão tão grande na pele quando a gente faz um traço e uma marcação aí depois a gente vai passar para um sombramento mais leve ou alguma coisa assim para deixar um preenchimento por último porque o preenchimento é o que mais vai ferir a pele é o que mais vai machucar então se a gente fizer o preenchimento primeiro por exemplo para a gente fazer um sombramento depois ou alguma coisa assim a gente vai ter que esperar um processo de cicatrização mais longo porque é uma área que já está mais machucada o intervalo entre essas sessões ele pode ser de 15 dias mas o ideal é trabalhar em torno de 20 a 30 dias porque nesse caso pode ser de 15 dias porque se a gente fizer a tatuagem toda no traço quando a gente fizer o sombramento a gente não vai trabalhar em cima da área do traço aquele traço já está feito a gente até pode eventualmente encostar uma parte no traço mas a gente não vai refazer esse traço a gente não vai machucar de novo essa área diferente do retoque que a gente vai refazer todo esse trabalho mas o ideal é trabalhar em torno de 20 a 30 dias e dependendo dos casos a gente pode até estender um pouco mais essa sessão se uma sessão contar com lesão nas áreas já trabalhadas causando uma nova ferida nessa área onde a gente já já teve esse ponto de cicatrização então a gente vai ter que prolongar um pouquinho mais essas sessões deixar elas um pouquinho mais espaçadas por exemplo se a gente fez um traço grosso e a gente vai trabalhar em cima desse traço grosso seja fazendo uma pintura ou alguma coisa assim então a gente tem que aumentar esse tempo da sessão fazer essa sessão um pouquinho mais tarde então como vocês viram em aula o processo de cicatrização ele não é tão simples mas ele também não é tão complexo a gente tem que entender que tem fatores que auxiliam no processo de cicatrização da tatuagem assim como tem fatores que podem dificultar o processo de cicatrização muito importante a gente sempre guiar os nossos clientes passar os cuidados básicos para eles sobre a sepsia sobre manter essa tatuagem protegida cuidar dela não entender que a tatuagem está cicatrizada logo depois de 5 ou 10 dias normalmente muitos clientes gostam de falar que a minha pele cicatriza rápido normalmente eu cicatrizo em 5 ou 6 dias e não é assim que funciona a gente sabe que depois do processo da casquinha aquele processo de granulação a gente ainda vai ter o processo dessa pele que está em cima se regenerar criar uma pele nova então o processo completo de cicatrização ele é um pouquinho mais longo ele é um pouquinho mais demorado do que todo mundo imagina também é importante entender sobre os retoques qualquer coisa assim que a gente for fazer tem que esperar o processo completo de cicatrização porque por mais que a gente não perceba essa pele por ela já estar lesionada ela vai ter uma pigmentação diferente ela vai ter um resultado diferente do que uma pele nova uma pele que recém foi feita a tatuagem então a gente tem que cuidar tem que respeitar esse prazo e cabe a nós educar os nossos clientes explicar para eles que precisa desse período por conta disso que por mais que essa pele pareça estar cicatrizada ela ainda tem todo um processo de renovação para se completar e chegar na fase final de cicatrização então a gente tem que educar o cliente dessa forma a gente tem que explicar para eles qual é o processo de cicatrização e depois a gente pode fazer retoque fazer outras sessões e tudo mais outra coisa bem importante também de falar sobre essa aula é sobre essa questão de usar produtos relacionados à tatuagem para cicatrização a gente tem que pensar que o seguinte o corte ele é igual na tatuagem e ele é igual no processo de medicina quando alguém vai ter que fazer algum curativo alguma coisa assim se tratando dessa profundidade de corte ele vai ser basicamente a mesma coisa não tem tanta diferença então cuidado com produtos que eles vendem que no mercado a gente vai encontrar que são específicos para tatuagem um produto que ele seria específico para tatuagem ele seria específico para cortes superficiais então tudo que seja corte superficial ele poderia usar esse produto e a gente não vê na medicina as pessoas usando esse produto para fazer essa cicatrização esses cuidados e tudo mais então a gente tem que cuidar esses produtos conversa com o fabricante vê se eles tem estudos garantindo a eficácia do produto vê por que esse produto é específico para tatuagem o que ele faz de fato experimenta em ti ou experimenta em alguma pessoa próxima vê qual é o real resultado e daí sim se vocês verem que tem uma diferença grande num outro processo de cicatrização vocês podem aplicar para os clientes mas nunca saiam recomendando produtos que recém lançaram ou coisas inovadoras assim diretamente para o cliente de vocês porque se eles tiverem uma reação alérgica se eles tiverem qualquer problema em relação a esse novo produto é vocês que vão responder por isso então é muito importante a gente ter esse cuidado e a gente entender que o processo de cicatrização ele é bem simples se respeitado todos os passos se a gente manter tudo direitinho ali tudo limpo protegido tudo mais até finalizar o processo de cicatrização então sobre essa aula é isso espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula valeu tchau 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 tchau